Olá, o meu nome é Lília Magalhães e eu sou professora do programa de pós-graduação em terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. Eu vim conversar com vocês hoje sobre um artigo que Sofia Martins e eu acabamos de publicar na revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação. Esse artigo se intitula Vai Arrumar Esse Cabelo Neguinha, Mapeamento Corporal de Gabriela, Mãe Negra. E esse artigo traz uma das histórias, uma das dez histórias que a Sofia Martins recolheu, reuniu com mulheres negras que vivem na região de Uberaba, Minas Gerais. O artigo traz depoimentos muito perturbadores da experiência cotidiana do racismo brasileiro, com o racismo brasileiro, dessas mulheres que não só vivenciam em si próprias o racismo, mas também procuram preparar seus filhos e proteger seus filhos dessas mesmas experiências. Na nossa observação, o racismo brasileiro acontece principalmente nos ambientes escolares. É sempre a grande revelação do racismo quando a criança entra na escola e é bastante perturbador perceber que nas dez mulheres que a Sofia entrevistou, é constrangedoramente semelhante essa experiência que as crianças negras ainda hoje enfrentam na escola. As mães também relatam experiências absolutamente desagradáveis de racismo nos seus ambientes de trabalho e até nas suas relações afetivas, sobretudo nos casamentos interraciais. Então, é um texto absolutamente atual que utiliza uma metodologia também bastante inovadora, que é a metodologia dos mapas corporais narrados, uma construção artesanal de grandes retratos em tamanho natural e através da construção desses retratos, o participante, no caso a Gabriela, conta a sua história, a Sofia detalha bastante o processo de confecção e o processo de narrativa e nós acreditamos que esse texto, esse artigo pode contribuir para a ampliação desse debate. O Brasil precisa conversar sobre o racismo institucional, sobre o racismo sistêmico e sobre o silenciamento dessas experiências. Esta também é uma revelação da pesquisa da Sofia. Essas mulheres, quando reclamam, quando mostram descontentamento ao experimentarem o racismo, com muita frequência experiência são silenciadas. Alguém diz, não, não é bem assim, não foi isso, você não entendeu corretamente e isso leva a uma confusão que acaba perpetuando essa experiência racista. Eu agradeço ao blog do Cielo por essa oportunidade e espero que vocês leiam o artigo. Muito obrigada.